Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar sobre ela, sobre a atriz Demet Özdemir, que se tornou um dos assuntos principais do momento. Foi dedicada duas matérias especiais para falar sobre o grande sucesso da atriz turca Demet Özdemir. Pilar Martinez, como havia prometido, falou novamente sobre a atriz turca Demet Özdemir. Fora sua versatilidade, falou sobre alguns dos seus últimos trabalhos, que a atriz interpretou figuras femininas com todo o seu potencial. A Marie Claire também fez uma matéria muito especial, ressaltando alguns pontos que a revista Mia já havia publicado. Mas antes de ficar por dentro desses últimos destaques da atriz turca Demet Özdemir, em duas revistas espanholas, eu só peço para você, e é rapidão, ir deixando nesse vídeo aquele seu like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados, bora então falar sobre o sucesso da atriz turca Demet Özdemir, que apareceu como tendência na Rede X, na Espanha, entre os assuntos mais falados. E logo cedo, Pilar Martinez, em sua conta do Twitter, fez uma postagem com um novo artigo que ela havia prometido escrever sobre a atriz turca Demet Özdemir. Na postagem, ela escreveu assim, Os três melhores personagens de Demet Özdemir, que você vai amar mais do que Sanem, em Arkhandi Kush. Esta estrela turca nos fez rir, chorar e sofrer, com seus personagens em igual medida. O público apaixonou-se por ela, dentro e fora da Turquia. Essa matéria saiu na revista Mia. Mas eu vou trazer para vocês a matéria da Marie Claire, que a Pilar Martinez fez ali em conjunto. Tem o nome de duas jornalistas que eu achei mais completa. E tem o mesmo contexto que a revista Mia. Só traz um conteúdo que eu acho que valoriza ainda mais a atriz turca Demet Özdemir. Mas vem com o mesmo título. Os três melhores personagens de Demet Özdemir na série turca, além de Sanem, em Arkhandi Kush. Com sua versatilidade, Demet Özdemir conquistou o público. A prova de seu grande talento como atriz está neste artigo, no qual coletamos os seus melhores personagens. Matéria, como vocês podem ver aqui, da Pilar Martinez, jornalista especializada em televisão e cultura, junto também com Núria Pascual, que também é jornalista especializada em estilo de vida e televisão. Seguindo. Demet Özdemir consolidou-se como uma das atrizes mais versáteis e queridas da indústria audiovisual, com uma carreira que vai desde comédias românticas a dramas apaixonantes. Ela demonstrou uma capacidade impressionante de interpretar uma variedade de personagens, conquistando os corações do público, não apenas na Turquia, mas internacionalmente. Esse sucesso global é uma prova de seu talento inato e dedicação à atuação. Numa profissão, onde é comum os atores serem enquadrados em determinados papéis, Demet destaca-se pela capacidade de se reinventar. Muitos atores acham difícil sair do molde de um personagem específico, como a heroína sofredora, o galã bonito ou o vilão implacável. No entanto, Demet Özdemir quebrou estes estereótipos, mostrando uma versatilidade que lhe permite assumir qualquer função, por mais complexa ou diferente que seja. Essa habilidade não reflete apenas o seu talento, mas também a sua coragem e determinação para aceitar desafios. Seguindo com a matéria, aqui abaixo, colocou algumas fotos de alguns personagens da atriz, relembrando cada um desses personagens memoráveis de Demet Özdemir até o momento, embora seu melhor desempenho ainda esteja por vir. Começando aqui por Zeynep, Em Minha Casa, Meu Destino Zeynep é um dos personagens mais complexos e comoventes de Demet. Criada na pobreza por um pai alcoólatra, sua vida muda drasticamente quando ela é adotada por uma família rica. Porém, quando ela está prestes a iniciar seus estudos de pós-graduação e casar com um homem rico, seu passado ressurge, forçando-a a enfrentar uma difícil decisão, permanecer em seu presente confortável ou retornar ao seu passado tempestuoso. Com o noivado indesejado, com o merdi. Esse papel destaca a capacidade de Demet e de transmitir emoções profundas e complexas. O segundo, aonde a matéria traz alguns detalhes do personagem, é sobre a sua última série, Adin Farah, aonde ela fez Farah. Nascida no Irã, Farah é uma cirurgiã brilhante, que vê sua carreira promissora ser interrompida por uma tragédia pessoal que a leva a Istambul. Lá, ela dá luz ao seu filho, Kerishan, que sofre de uma doença rara. Farah enfrentará enormes desafios, enquanto procura uma cura para seu filho. Enquanto trabalha como faxineira para sobreviver. A situação fica ainda mais complicada, quando ela testemunha um assassinato mafioso. Este personagem permite que Demet demonstre força e resiliência impressionantes, bem como profunda humanidade. O terceiro personagem de escrito é de seu último filme, Táticas do Amor, Asli. Nesse filme, disponível na Netflix, Demet interpreta Asli, uma jovem que acredita fervorosamente no amor verdadeiro, ao contrário de Sucru Osídios, que interpreta Keran, um treinador de casais céticos em relação ao amor. A trama se desenrola em uma dinâmica interessante e divertida. Keran, especializado em táticas para conquistar mulheres, sem se envolver emocionalmente, é desafiado por Asli em um dos seus seminários. Asli decide mostrar-lhe que o amor verdadeiro existe, criando momentos de humor e ternura que realçam a química entre os dois atores. E assim, termina mais uma matéria completinha aqui para vocês, traduzida sobre a tristurca Demet Özdemir. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal, deixe aquele meu beijo grande e nos vemos em breve, com novas notícias e novidades. Fui!